Nossa mano, um iate É um iate E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui na nossa série GTA V ZOMES Bom, voltamos aqui para a prisão e quem acompanhou o episódio que eu cheguei aqui na prisão tinha muitos zumbis aqui dentro e a gente teve que fazer a limpa Como vocês podem ver ali, ali tem alguns corpos, tem alguns corpos ali de alguns zumbis que estavam lá dentro Dessa agora, graças a Dio o Chop já tem o seu lugarzinho lá em cima, vou mostrar para vocês Ó, você pode ver que essa área aqui ó, está toda limpa, não tem mais zumbis aqui Depois vai ter que queimar aqueles corpos lá galera E o Chop está aqui ó, seguinte, o que eu vou fazer hoje? Infelizmente a gente foi lá na casa do Trevor, não encontramos o Michael E tivemos a... Tivemos uma situação que eu não esperava né Que foi a transformação do Trevor em zumbi, eu acabei aqui O Chop está aqui, ele não vai mais sair comigo Como eu falei no último vídeo, é um pouco complicado Mas, seguinte, eu não vou sair com aquele ônibus do último vídeo Que último vídeo? Acompanha galera, isso aqui é uma série tá, se você viu um vídeo, curtiu Vê os demais e... porque tem meio que uma continuação, certo? Eu não ia fazer assim, eu ia fazer só alguns momentos assim Algum, alguns cenários e tal Mas aí, vocês me pediram para eu fazer meio que uma série e tal Então tá saindo como uma série, mas sem compromisso nenhum, beleza? Vai sair quando eu quiser, quando der, quando eu tiver vontade E essas paradas assim Então a gente precisa sair Eu vou lá no aeroporto Ver se o... Aquele avião está lá galera Porque... Se o avião continuar lá Vai ser bom que a gente vai poder sobrevoar Voltar lá para Los Santos Então, seguinte Ó, tem... Essa área fica um monte de zumbi, maluco Essa área é complicada, mano Tem que tomar muito cuidado Eles vêm dançando, mano Olha a quantidade Então Espero que... Deixa eu limpar Ainda bem que tá de dia A gente passou a noite aqui De noite é tenso, malandro Vem uns zumbis, cara Tem que tomar cuidado Nossa, velho Ele ia me pegar, mano Esse é filho da mãe Deixa eu dar uma luteada aqui Duro que a gente sempre fica com o carro A gente encontra um carro E perde o carro Direto, velho O busão tá lá Eu não vou mexer no busão É muito grande Até porque O busão vai servir pra Abrir algum local Que tenha muito zumbi Essas paradas, beleza? Que busão, Diná? Tá falando que não tem esse busão aqui Então, tô falando Acompanha aí Que volta e meia Vai sair um vídeo Novo aí, beleza? Dessa vez eu tô trazendo dois Tipo... Um em cima do outro Em cima do outro não Um depois do outro, né? Mas aí eu demorei um pouquinho Outros dias Ainda bem que tudo funciona aqui ainda, ó Vamos sair daqui Caraca Vai ser complicado Encontrar Encontrar um carro aqui, malandro Esses carros tudo bichado, velho Esquece Não vai... Não adianta, mano Não vai ter um... Não vai ter um carro, velho A não ser aqueles carros Aqueles carros de... De rebeldes, mano Eles têm carros Com eles a gente encontra Espero que aquele avião Seja lá Se aquele avião estiver lá Se o avião não estiver lá É sinal que o Michael Tá por aqui Todos nós sabemos aí Quem tá acompanhando Que o Michael Teve que fugir, né? Ele... Eu salvei o Michael A gente pegou um... Um avião E fomos pro... Porta-aviões Só que lá Aconteceu um imprevisto Pessoas vieram zumbis E a hora que eu acordei O Michael já tinha que ir embora Só que a gente encontrou O avião Aqui na pista Certo? A gente encontrou o avião lá Então é sinal que o Michael Pode estar por aqui Ou pode ter dado algum problema Ele não pôde vir buscar o avião Então se o avião não estiver lá Pode ser que ele tenha pegado Se não Pode ser que ele esteja aqui Ou ele ir embora De carro Ou coisa parecida Deixa eu ver se eu tô indo No lugar certo aqui Nossa Tem um airdrop ali, galera Eu acho que eu vou lá pegar, véi Porque eu posso Duro que... Não sei, mano Se eu faço isso Olha lá, olha lá Tá vendo, ó Normalmente esses airdrops Tem, tem armas, mano Só que provavelmente vai ter Vai ter alguns rebeldes ali Vamos lá Na maciota Na maciota Caraca, malandro Ó, tá tudo amarelo Essa aqui é área de risco, hein Essa aqui é área de risco Toma cuidado Não era nem pra ter atirado, hein Olha lá Eles estão no hostil Nossa, véi Perigo, perigo É zumbi Olha lá Nossa, véi Eles estão atirando em quem? Olha isso Peraí, agacha, agacha Agacha Agacha, cabaço Não quer agachar Olhei isso Aí, agachou Ei Tá atirando em mim, véi Ah, foi um O outro lá Os caras não errar tiros não, mano Ai Caraca O problema é isso, véi Que vem zumbi, mano Nossa Sai, sai, sai Complicou Complicou, galera Nossa, mano Deu muita merda Deu muita merda Levou um monte de sangue Do zumbi Em mim, véi O problema é que vem zumbi, cara Olha a quantidade de zumbi E esses fila da mãe Vai pra cima dos caras ali, véi Nossa, eu fiquei com muita pouca vida, cara Caraca, malandro Tá cristão lá ainda Esse carro funciona Como é que pega isso Tem mais nada, véi O soldado foi embora Esse carro tá funcionando Ó, o bom que é achar carro sempre aqui, ó Ah, era Não quebra Bom, é o seguinte Vamos lá ver se o avião tá lá, galera Vou parar com esse carro aqui atrás Não adianta guardar carro aqui Aqui não adianta, mano Os carros O carro sempre some Sempre aparece um cara E leva o carro embora Nossa, o avião tá aqui ainda, mano Seguinte Não sei se tem gasolina Tá funcionando? Tá funcionando Vamos dar ré Caraca, malandro Tô nem acreditando Que esse avião tá aqui, véi Ainda, né Depois de tudo que aconteceu Ninguém acredita, véi Bom, galera Vamos voar Sobe Será que tem outro carro da... Outra zona hostil aqui, véi Tem outro hard drop ali, mano Olha os caras lá, ó Bom, seguinte Deixa eu olhar aqui no mapa Vamos pra... Cara, eu vou pra Los Santos, véi Eu vou ver se eu encontro Alguma coisa na costa aqui, ó Do mar Bora, vai Bom, galera O tempo tá... O tempo tá fechando um pouco, cara A cidade tá... A cidade me parece que tá sem luz Mano, se eu não me engano Esse avião eu peguei Ó, tem um rebelde ali embaixo, ó Passando Carrinho vermelho Caraca, maluco Vai chover, mano Certeza Já tá ficando escuro Sobreviventes Nossa, mano Um iate É um iate Olha só, cara Caraca Será que tem alguma coisa? Ó onde a gente pegou o avião Tá tudo destruído ainda, ó Cara, mas esse iate não tava aí, mano Eu não lembro se ele tava... De eles... Eu não lembro se ele estava aí Não lembro, mano Bom, galera Seguinte Vou ver se tem alguma coisa naquele iate Comida Não tá gravando Certeza Vou ver se eu encontro algum... Algum alimento lá, véi Espero que não tenha zumbis E pode ter pessoas também Pode ter pessoas também Então vou seguinte Vou parar mais ou menos aqui Aí Caraca, o tempo fechou, véi Encontramos um iate, galera Bom, como eu... Como eu já imaginava Começou a chover, véi Agora nos... Cara Vai dar ruim esse avião, mano Quer saber? Eu vou tentar colocar ele lá na praia E eu volto nadando Se tiver gente aí, eles vão atirar Vou levar ele lá pra praia, mano Se eu deixar aqui as ondas, vai levar ele pra longe, mano Cara, tem um helicóptero Será que tá funcionando? Ai, tô com medo de ter gente aí, véi Bom, pra não perder esse avião, galera Mas tem um helicóptero também Vou deixar ele aqui na praia Nossa, mano Danificou meu avião, véi Nossa, tem zumbi pra cacete aqui Bora lá Moça, véi Sai de mim Sai de mim, satanás Sai de mim Sai de mim, diabo Caraca, é aquele iate, véi Ai, cacete São zumbis, velho Eita Que isso? São zumbis Sobe, cabaço Meu amigo Tá São zumbis Que isso, cara? Olha aí Caraca, galera Olha isso, cara É um iate cheio de zumbi, maluco Nossa Caraca, moleque O zumbi O zumbi O zumbi subiu a escada Meu Deus É um iate cheio de zumbi, véi É um iate cheio de zumbi, véi Ele ia me atacar Que isso? Olha lá, véi Caraca, moleque Que o iate tá todo infectado, maluco Então eu vou entrar daqui Nossa Comida Comida Caraca, perfeito Como é que eu subo lá, véi Não, 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 não Tem que limpar esse iate, galera Tem que limpar o iate Tá cheio de zumbi, véi Que isso, cara Que luz é essa? Caraca, moleque Será que esse helicóptero funciona? Tem uns zumbis ali, véi Tem um monte de zumbi aqui, galera Olha isso Não dá pra matar Caraca, ela tá fazendo barulho feio Olhei o cozinheiro Morre, morre Outro ali, outro zumbi ali Caraca, tá todo Nossa, véi Eu fui Eu tô num barco cheio de zumbi, véi Será que tem mais? Mas deve ter muita coisa boa aqui, hein, galera Não consigo acertar ela, véi Tá preso ali, ó Tá bugado O que é aquilo, cara? Tem alguém atirando Será que tem gente viva ali? Será que tem sobreviventes? Tem que subir ali, tem que subir ali, ó Subir, subir, subir Olha a quantidade de zumbi, véi Caraca, que bagulho estranho é esse? Galera, vou ver se tem mais ali Eu acho que era só aquelas pessoas, cara Nossa, mano A gente encontrou um iate Caraca Só tinha aquelas pessoas lá, galera O que é isso, véi? Bom Vamos deixar essa chuva passar Eu vou descansar aqui Comer e ver o que a gente vai fazer Bom, galera Já é de manhã, já Conseguimos matar quase todo mundo aqui no iate Tinha muito zumbi aqui, véi Que loucura Bom Encontramos mais um local E provavelmente aqui E provavelmente aqui deve ter armas Deve ter comida Deve ter muita coisa Eu vou dar uma vasculhada Pra ver se eu encontro mais coisas aqui E isso vai ficar por um próximo vídeo, beleza? A gente vai entrar aqui no iate Pra ver se tem armas Se tem comida Se tem roupa E loucura Loucura, loucura Mano Bom Você que tá curtindo essa série Deixa o seu like Compartilha aí Se inscreve no canal Obrigado por assistir Se você quiser Ver o próximo vídeo Fica ligado no canal Que talvez Essa semana Até domingo sai A gente vai Dar uma olhada aqui no iate Pra ver se encontra mais coisas Como eu disse Provavelmente deve ter E é isso aí, galera Tem um helicóptero ali, né? Ah, eu vou lá ver Se aquele helicóptero tá funcionando Ó o helicóptero aqui, galera Vamos ver se ele tá funcionando Cássio, vai funcionando Tá funcionando, cara A gente tem um helicóptero Bom Vai ficar mais fácil Pra encontrar o Michael Com esse helicóptero aqui Vou deixar aquele avião pra lá Até uma próxima Fui! Tchau